Interesse diminuído pelas atividades habituais. Parece depressão, né? Trabalho, escola, amigos, passatempo, etc. Sentimento subjetivo de dificuldade em se concentrar. Letargia, fadiga fácil ou falta de energia acentuada. Alteração acentuada do apetite. Comer em demasia ou avidez para alimentos específicos. Mais uma vez, o sono. O sono está sempre presente. Hipersonia ou insônia. Sentir-se sobrecarregada ou fora de controle. E sintomas físicos como sensibilidade ou inchaço nas mamas. Dor articular ou muscular. Sensação de inchaço ou ganho de peso. Muitas vezes essa dor muscular pode aparecer eventualmente em toda a região espina ou dorsal. Então, aparece muitas vezes como cefaleia, como dor de cabeça. Pequena nota. Os sintomas nos critérios A e C devem ser satisfeitos para a maioria dos ciclos menstruais que ocorreram no ano precedente. É isso, né? Vamos continuar. D. Os sintomas estão associados a sofrimento clinicamente significativo ou a interferência no trabalho, na escola, em atividades sociais habituais ou relações com outras pessoas. Por exemplo, esquiva de atividades sociais, diminuição da produtividade e eficácia no trabalho, na escola ou em casa. É. A perturbação não é meramente uma exacerbação dos sintomas de outro transtorno. Por exemplo, uma depressão ou uma ansiedade. Como transtorno depressivo maior, transtorno de pânico, transtorno depressivo persistente, de chimia ou um transtorno da personalidade. Enfim, essas coisas, elas são todas, veja, já dá para perceber, né? Elas são todas meio difíceis, no fundo, de você fechar um critério, fechar um diagnóstico eventualmente com muita certeza, dependendo do quadro apresentado. Porque se a gente está falando de um transtorno disfórico pré-menstrual grave, ele pode tomar 18 dias num ciclo. E aí fica difícil a gente conseguir diferenciá-lo de uma depressão, tá? Interessante, né? Você vê que a coisa, ela pode ter várias nuances. É claro que ela chega para a gente aqui com o transtorno de ansiedade generalizada, mas eu precisaria ter um pouco mais de dados, né? Para poder, com certeza, chegar e falar assim, ah, realmente é um tag. Tá? Então vamos nessa. A gente precisa limpar aqui, a gente precisa acertar farmacologicamente a vida dessa paciente. A gente precisa investigar melhor o consumo de substância, a rotina dela, sobretudo, ali, né? Na casa do namorado, uma coisa meio, certamente uma coisa de baixíssimo compromisso. Ela usa, ela faz o uso de concepcional oral, o que também pode, só isso pode estar alterando tudo, né? O uso de concepcional oral realmente pode alterar tudo, tá? E aí depois a gente vai começar a investigar outros domínios da vida dessa criatura, né? Então ela tem ali realmente, claro, ela tem uma história pesada, a amiga se suicida, o pai que usa cocaína. Não é pesada, né? A história pesada é relativo, né? A capacidade que a gente tem de articular essa história na nossa história pessoal, as histórias na nossa história pessoal. Então, ajudar essa criatura a ter recursos para poder lidar com a história que se apresentou a ela e para ter uma perspectiva de vida que faça sentido. Ela, claramente, pelo relato, é uma pessoa que lembra muito do passado, né? E tem poucas perspectivas de futuro, o meridiano de visualização dela, né? De coisas que ela pode fazer, pode realizar, tá muito baixo, tá muito diminuído. A vida tá muito desorganizada, pessoal. Essas coisas não são brincadeira, né? Quer dizer, a pessoa tem uma vida muito desorganizada, né? Mora com o namorado, baixa responsabilidade com o pai e com a mãe, né? Ao mesmo tempo que ela fala que eles são muito carinhosos, ela é muito cobrada. Ela acha que ela se cobra muito, que ela tem um alto grau de cobrança em relação à perfeição dela. Ela é bobeira, menina de 21 anos que, enfim, não se cobra muito, é verdade. Ela pode até se cobrar muito, mas não é uma grande cobrança, né? Então, ela tá muito perdida. É como essa geração inteira tá, ela é mais uma representante dessa geração. Usando droga, bebendo pra caramba, morando com o namorado sem compromisso, não adere ao tratamento psiquiátrico, supervaloriza as questões do passado. Tem uma visualização muito inadequada do que é pai e mãe, né? O que é pai e mãe na história da vida dela. Não aparece também a responsabilidade dela com os irmãos, a relação dela com os irmãos, etc. É uma pessoa muito desconectada, profundamente egoísta, certamente. Pouquíssimo comprometida, apesar de achar que é altamente comprometida, né? E se cobra demais. Ela não tem compromisso nem com o próprio tratamento psiquiátrico, né? Então, aqui a gente precisa de um trabalho, como eu disse, de limpeza de quadro. Vamos limpar o quadro, em primeiro lugar, medicar direito, oferecer tratamento pra dependência, abuso de substância, caso ela tenha, né? Ela não pode, veja bem, ela não cuida nem da própria saúde, não cuida nem da dieta dela. Ela diz que faz dieta. Então, veja como é minuciosa a apresentação das gramas que ela faz consumo de arroz, de frango, mas três vezes por semana tá comendo Big Mac, no tempo que não tá comendo Big Mac, tá bebendo. Bebendo bebida alcoólica, totalmente desordenada, assim, 100% desordenada a vida dessa menina. Só que ela acha que ela tem um alto grau de cobrança, né? Acerca de si. Então, o que que falta pra ela? Falta pra ela uma visualização aqui do sofrimento. O sofrimento de tipo intelectual e espiritual tem que começar a aparecer pra ela. Ela não tem a perspectiva de vida, né? E esse é o grande mal dessa geração. Ou seja, eles herdam um mundo muito desorganizado, eles herdam um mundo sem balizas, onde não se tem mais referencial do que uma pessoa normal, uma pessoa saudável, uma pessoa normal. E eles começam a criar qual que é o grau de exigência que se tem acerca da vida, acerca de si, né, do mundo, etc. E aí E aí